O que é o seu like? O que é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação de você. O funcionário do Hospital Nacional Guido Valadares atu-se de identificado positivo com a Covid-19. Diretor-executivo do Hospital Nacional Alito Soares informa o funcionário do Hospital Nacional Hamuto Kato Xidares atu-se de positivo com a Covid-19. No rosto número 1, a maioria é enfermeiro ou não-enfermeira, médico, parteira, farmácia, logística, administração ou direção da cidade de Lutam. Alito explica que o paciente está em balão de quarentena, no balão de auto-isolamento 1, mas também está em condição de saúde estável. O hospital hospital Guido Valadares atu-se de positivo com a Covid-19. 116 mil e-mails. O número 7, a maioria é enfermeiro. O número 93 mil e-mails, médicos, 26 mil e-mails. O número 7, a maioria é enfermeiro, farmácia, logística, Cleaner, Tecnic AD, Oxigeno, Valor de San José de Deus, Valor administrativo. 116, Valor de carantina, Valor auto-isolemento. Seria condição alto, Apesar Apoio oxigeno, Apoio oxigeno, Que o número de casos aumenta a asne, O maior impacto do Serviço de Atendimento e Hospital Nacional. Apoio oxigeno, 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 Aumenta. Então, em menos, menos. E aí, se não tem os problemas, se atreve o problema, se não tem os problemas para a sociedade. Dados do Hospital Nacional que decidiu fazer o ano e o ano e o ano e o ano, e o ano e o ano e o ano, já se tornou enfermizado. Total teste de restreio durante o período o ano e o ano, e o ano e o ano. E o ano e o ano, e a gente se levantou. E a gente se levantou. E a gente se levantou.